Olá, eu sou a Bruna Giovanni, das lendas do rock. E hoje vamos falar de uma banda lendária de rock português, tantra um grupo português de rock progressivo de finais da década de 1970, tocando uma música inspirada visualmente pelos grupos britânicos Genesis e Es, sonoramente com efeitos grandiosos e influências orientais. O álbum Mistérios e Maravilhas ficará marcado na história, onde viria a ganhar reconhecimento em todo o país e, posteriormente, em todo o mundo, sendo considerado um dos melhores trabalhos musicais feitos em Portugal. E para falar do álbum Mistérios e Maravilhas e dos tanta vou chamar o escritor Luís Rocho. Olá, bem-vindos às lendas do rock. O meu nome é Luís Rocho. Tantra pode referir-se, pelo menos, a dois grupos. O primeiro é um grupo musical português de rock progressivo de finais da década de 1970, tocando uma música inspirada visualmente pelos grupos britânicos Genesis e Es, sonoramente com efeitos grandiosos e influências orientais. Formado em 1976 por Manuel Cardoso, guitarra e Hermano do Gama Teclas. O nome veio das influências orientais de Manuel Cardoso, que praticava yoga. Nesse ano, juntaram-se-lhes Américo Luís, Baixo e Rui Rosa, Bataria e Firmino, Percussões, lançam o seu primeiro single, Novos Tempos, Alquimia da Luz. Depois desta gravação, saem Rosas e Firmino e entra Tosé Almeida, um baterista com formação no conservatório de música e cuja técnica é extremamente apurada, tocando principalmente em contratempo, é uma das chaves para o sucesso dos Tantra. Foi com estes quatro membros que lançam o seu primeiro LP, Mistérios e Maravilhas, considerado hoje um clássico do rock progressivo. Os Tantras tornam-se uma banda de enorme sucesso em Portugal, contrariamente à decadência do rock progressivo no contexto internacional. Foram provavelmente o primeiro grupo de rock a encher completamente o Coliseu do Recreios, em Lisboa. No primeiro concerto a sério da banda. Seguiu-se uma digressão de enorme sucesso, Manuel Cardoso passa a usar máscara de velho na faixa à beira do fim, tal como Peter Graebel fizera uns anos antes que nos Génesis. Apesar destas influências estrangeiras, a banda conseguia manter um estilo próprio, original e criativo. Após isto, Armando Gama abandona e entra Pedro Mestre, que por ter tendências para o jazz, não estava em grande sintonia com o resto da banda e grava apenas uma música G no álbum Holocausto. Entre o teclista, Pedro Luís, que estaria com a banda em todas as outras faixas do Holocausto, seguem-se outra digressão com enorme sucesso. Após estes acontecimentos, houve alterações no estilo, pois o terceiro LP da banda, Humanoide Flash, representava uma junção da sonoridade progressiva ao New Age, juntamente com as letras em inglês, para promover a internalização num álbum mais comercial que os anteriores. Américo Luís abandona e é substituído de poderes do Barão, pseudónio de Pedro Ailes Magarães, que viria a integrar, juntamente com o baterista Tose Almeida, os Heróis do Mar. Antes de fundar os Madra de Deus, o grupo desfez-se em 1981, Manuel Cardoso publicou dois trabalhos só, sob o nome de Frodo, que já havia usado no último disco da banda. Já na década de 1990, Manuel Cardoso decide reformar os Tantra com outros músicos, já que os originais não se mostravam disponíveis, o que veio a resultar no lançamento de dois discos, Terra em 2002 e Delírio em 2005, juntamente com um álbum ao vivo, o primeiro concerto da banda em 1977, Live Ritual 2002. Discografia Novos Tempos, Alquimia da Luz, Single de 1976, Misterios e Maravilhas LP de 1977, Holocausto LP de 1978, Humanoide Flash LP de 1981, Terra já em CD 2002, Live Ritual em CD 2002, ao vivo gravado em 1977, Delirium CD 2005, e, por fim, a história não tem fim, e em 2001, 2021, volta Manuel Cardoso, com o grupo Art Nat, o Art Nat foi formado pelo guitarrista principal do conhecido grupo Tantra, claro, progressivo de Portugal, Manuel Cardoso, O efeito espelhado no nome reflete a continuidade do estilo de música progressiva sinfónica do Tantra, com altos níveis de composição e temas experimentais selvagens, este é um trabalho colorido e multambiente, com músicos de alto nível, simplesmente música excelente e significativa, mas isso fica para uma próxima, para um próximo programa das lendas do rock, eu sou Luís Rojo, e bye bye! Amém! Amém! Amém!